Olá meninas e meninos, bem-vindos a mais um VEDA aqui no canal. Hoje eu venho trazer-vos um vídeo de decoração com os cestos que eu comprei no continente por apenas 1€. Vamos lá ver como é que eu fiz. Estes 6 cestos foram 2€ porque era um conjunto de 3 por 1€. Esta é a minha gaveta anterior a ir a fazer as mudanças. É a gaveta onde eu guardo todos os produtos extra e também vernizes, produtos iluminados, imensa coisa. E este aqui foi o resultado final. Coloquei ali os dois cestinhos a separar vários produtos de unhas e de rosto. E também aproveitei uns de ferro e roche também para utilizar. Aqui está a minha maquilhagem também dividida. Coloquei os pós e sombras individuais, as paletas aqui na parte de baixo. Uma delas foi só mesmo para os boionzinhos e as bases também ficaram novas. Na casa vem também decidi utilizar alguns cestos. Um deles foi à beira da banheira para colocar meus produtos de cabelo e assim. Acho que fica muito mais organizado. E outro foi no lavatório. Coloquei assim estes dois cestos com os produtos que eu uso diariamente, tanto para o cabelo como para o rosto. Anteriormente tinha aqui um tabueiro. Vários de vocês viram no Facebook. Mas eu acho que assim fica muito mais prático. Até estou a pensar em colocar só um com os produtos mais essenciais ainda. Bom meninas, espero que tenham gostado deste mini vídeo. E que tenham aproveitado as dicas. Não se esqueçam de colocar gosto. Inscreverem-se no canal e deixarem nos comentários o que é que acharam deste vídeo. Beijinhos! 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 Beijinhos!